Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um encontro aqui do Portal Contábil. Meu nome é Catarina Amaral e hoje eu vou conversar com vocês sobre gestão de redes sociais para você conquistar clientes para o seu escritório contábil. Todo mundo sabe que as redes sociais, o marketing online, são ferramentas poderosíssimas para o crescimento e a expansão da sua empresa contábil. Mas existem três pilares fundamentais para que você tenha um esforço estratégico e direcionado, que você poupe tempo e esforços para conseguir resultados positivos. Tem muita gente que investe tempo e dinheiro nas redes sociais, no marketing digital e não tem devolutiva, não tem resultados positivos. Ao final desse vídeo eu vou te apresentar os três itens, os três aspectos que você precisa cumprir para que a rede social e o marketing digital e online seja um aliado e não inimigo da sua empresa contábil, tá bom? Antes de começar eu quero me apresentar, eu sou Catarina Amaral, empresária e consultora contábil. Essa aqui é a Propec, a minha empresa contábil e durante três anos a gente veio trazendo alguns processos na prática que fizeram com que a gente se estruturasse, tivesse time, tivesse sistema, tivesse resultados e por isso o portal contábil me chamou para conversar aqui contigo, empresário, empresária contábil e compartilhar algumas das estratégias e aplicações que vem fazendo com que a gente colete resultados positivos ao longo dos anos, tá bom? E agora direto ao assunto, o primeiro item que você precisa avaliar para ter resultado positivo dentro do marketing digital, dentro do marketing online e nas redes sociais, é você avaliar o perfil do comprador de cada rede. Se você vai trabalhar com Instagram, com YouTube, com Facebook, com TikTok, com o próprio Google, o perfil de compra de cada uma dessas redes são distintos e isso varia também de acordo do seu nicho. Se você trabalha com influência, se você trabalha com produtores de conteúdo, se você trabalha com médicos, se você trabalha com fisioterapeuta, se você trabalha com comerciantes, isso tudo modifica a forma de compra, tá? Quando a gente fala de Google e YouTube, que são canais de busca, esses clientes eles estão em busca de conhecimento sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Então é muito importante que você demonstre a técnica, que você demonstre essa técnica através de artigos, de vídeos explicativos, porque esse cliente compra quando ele sente segurança técnica em você. Agora, se o seu cliente está dentro do Instagram, ele está dentro de TikTok, ele já está acostumado com essa dinâmica mais salary, ele está buscando conexão e relacionamento. Então é muito importante que você mostre os valores da sua marca, o dia a dia da sua empresa, os pilares que você não abre mão dentro de uma negociação, que vai facilitar muito o processo de conversão, ok? Mas independente de ser Google, YouTube, Instagram, TikTok, qualquer uma dessas redes sociais, o conteúdo que você publica, ele precisa ter uma forma que gere conexão com o seu possível cliente. Você precisa se conectar através da sua história, através da inspiração, você precisa se conectar através da vulnerabilidade, você mostrar que a sua empresa é uma empresa como todas as outras. Como a gente diz na linguagem popular, é gente como a gente. É muito importante que o seu conteúdo, ele quebre a objeção do possível cliente, explicando todas as dúvidas, demonstrando através de provas sociais o resultado que você teve, esclarecendo sempre o seu produto e demonstrando também o resultado da sua empresa. Outro, a letra C desse método COCA, né? Que é o conteúdo que gera conexão, objeção, crescimento, é você ensinar o cliente o passo a passo, algo que ensine ele a crescer, que dê autonomia e independência. O cliente que compra através do online, ele gosta de receber informações, receber planilhas, ele gosta de receber arquivos, ideias que faz, que percebam que você não está prendendo ele a sua empresa, que você está ajudando ele a crescer. E o último C dessa metodologia é o autoridade. É muito importante que você promova vídeos, artigos, publique fotos que demonstrem a sua autoridade dentro do seu nicho e autoridade a gente fala de relacionamento, autoridade a gente fala de segurança técnica também, tá? Então até aqui a gente já venceu dois aspectos fundamentais para você crescer através das redes sociais e do marketing online e digital na contabilidade. O perfil de compra de cada comprador e a forma de produzir um conteúdo que conecta e que vende mais nas redes sociais. E eu te prometi três itens e agora a gente vai para o último. É a estrutura. As suas redes sociais, elas precisam estar estruturadas. Foto de perfil, descrição, links que te levem, que levem o possível comprador, o possível cliente ou para o WhatsApp ou para o site. Precisa ter destaques que mostrem o seu portfólio de serviço, que mostrem a sua cultura, que mostrem a sua história e obviamente um conteúdo que contemple todos os aspectos que a gente trabalhou anteriormente. Então se você seguir esses três itens, essas três estratégias, em mais ou menos 60 dias você já vai ter uma rede social super preparada para converter visitantes em clientes, tá bom? Comenta aqui embaixo se você gostou dessas três estratégias. Para mais dicas como essa, continua acompanhando aqui o nosso trabalho no portal Contábeis e também pode me acompanhar nas redes sociais, arroba Catarina Amaral Oficial. Vai ser um prazer te receber por lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!